Quarta-feira chegou e chegou também uma atualização, vamos conferir nesse vídeo tudo que chegou nessa atualização Inclusive né, a ausência dos banners que não apareceu nessa atualização Então bora lá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksanxia Awakening E vamos lá, mesmo com a carinha de sono de toda quarta-feira Começando aqui então pelos pay to win, o que veio aqui no mercado né No mercado não veio nada de inovador, beleza, além dos recursos de alguns eventos exclusivos Como caça ao tesouro, a benção da reencarnação também E também o cosmo novo né, isso hoje chegou um novo cosmo que eu nem estou achando ele aqui Cadê o novo cosmo, tá em algum lugar aqui um novo cosmo, tá vendo ó Chegou o novo cosmo, ó se chegou semana passada, não sei, eu sei que eu tenho zero dele até hoje Não apareceu nenhuma vez no mercado aqui pra mim, pra eu dar uma adquirida nele né Mas aí, isso é o que tem nos pay to win, nada de inovador assim também Falando em novidades, hoje meio dia, não esqueça de conferir a loja estrela tá galera Vamos ter aí a nova rotação, dia 14, poderemos pegar aí um nebuloso ó Quem tá querendo a pesquisa do nebuloso pra o pai jogar com ele Vai ter essa oportunidade e também temos a skin lindíssima da China E poderemos ver a próxima rotação também Falando em eventos que vai virar aí a roletinha em um determinado horário Além do banner né, que vai chegar aqui a partir das 10 da manhã No aplicativo da GT, normalmente também aparece lá uma gema gratuita A partir das 10 da manhã, o evento do banner né, durante 7 dias Então dá uma conferida no aplicativo da GT a partir das 10 horas Pra ver se tá tendo lá a restituição diária do recompensa de pegar um fragmentar azul Se não me engano, e uma gema avançada também com a temática da parte da beleza Então continuando aqui, temos a benção do renascimento Que não trouxe nenhum cosmo tão ok assim Lembrando que ontem saiu o coroa de ouro para tacantes físicos né É um cosmo que tá virando meta pra alguns personagens Já lá no servidor chinês, utilizado no Jamiel Ontem eu apresentei esse cosmo junto com também A atualização dos volumes de habilidade do mercado da arena de honra Já chegou no servidor chinês e a qualquer momento Deve chegar no servidor global Se vocês não viram esse vídeo, que é o vídeo anterior Se eu lembrar, vou deixar nos carques também Tirando isso, temos um novo cosmo aqui também Que dá pra fazer ele, esplendor principal Então ele é um cosmo meta, já que dá pra fazer vários builds de velocidade com ele Talvez eu brinque aí com ele de fazer um... ele... Deixa eu ver como que é os atributos dele aqui Só pra ver que talvez rola de fazer ele igual ao speed né Cadê ele aqui? E como ele tem velocidade base Ele vai competir com borboleta onírica Eu acho que borboleta onírica ainda é melhor por ter PV Defesa meio que é plopado por causa da perfuração Que nós temos hoje no meta Mas aí, vocês preferem defesa ou PV? Deixa aí nos comentários Pra saber o que vocês preferem também Mas ali tá a oportunidade pra você Melhorar aí o... Ter mais daquele cosmo na sua conta do all speed Então continuando Mas eu prefiro mais cosmo vermelho né Cosmos vermelho são as mais interessantes aqui Pra gente upar os... de dano principalmente E o... os que dão speed Mas aqui a gente não tem nem os que dão speed né Então dá pra colocar aí os de dano Mas enfim, falado um pouquinho aí sobre isso Vamos agora na festa de cavaleiros Ó, de castelo Temos então finalmente aí a oportunidade de pegar o Choro Sapuri Muitos outros, tá ligado, que já pegou aí o... o Choro Sapuri Falando nisso, deixa eu só pegar a peça dele mais cara Que a gente vai rodar só a Grax aqui Acabou e eu vou continuar juntando ainda a minha chave Porque tem tanto tempo que... Eu não... Eu fecho... é... mensalmente né Ombreiros de Atena Ainda estamos longe pra... Rotação do Tarnata ainda né Tem tanto tempo que eu... tipo... Eu entero 5 peças e fecho a última peça com baú mensal Que esse daqui ó... não tô nem precisando mais Aprovação da Caçada Continua ainda suas aberturas de missões Calça o Tesouro Uma coisa que o Dataminer Não tenho certeza, mas eu acho que ele errou É referente a skin da partida É, apareceu Falei ontem no vídeo de notarização Que seria muito tosco da parte da GT Não apresentar a skin da partida No dia do seu lançamento No dia que ela provavelmente estará no Jamel Hoje à noite E aí tá aqui né Ela aparecendo aí pra gente Então a galera com certeza vai ver ela de skin no Jamel Inclusive falando na partida hoje à tarde Vai ter o meu vídeo de Halloween Da partida também E vai ter a live jogando com ela Tudo 3 de 2 às 4 Talvez eu entre um pouquinho antes Pra opar ela, buildar e tal Então, sei lá 1h30 a 2h eu devo entrar aí em live Aguardo todos vocês pra gente bater um papo E jogar um pouquinho com a minha partida Tudo 3, beleza? Lembrando que eu vou fazer 2 partidas Uma full 3 na minha conta secundária E a 3, 4, 4, 4 na minha conta principal Que deve demorar aí né Esperando os 40 diários Dar a nossa sorte Vamos ver se eu tenho sorte mesmo? Vamos ver se eu vou pelo menos pegar Pregimento de Libra Azul Porque a partida vai arrancar Muita coisa aqui né Vamos lá Tentar aqui Ah, vem baú velho Não vem baú Eu não preciso de nenhum Vamos lá Mais uma tentativa Se a gente tiver só melhor que baú Mais uma tentativa Cara, nunca ganhei SS né Veio peta de fortalecimento Veio duas vezes aqui Veio um buquezinho E a última Flopadaço Flopadaço como sempre né Já participou do evento Já peguei mais recompensas E é isso Obrigado aí Caça o tesouro Vamos aqui O próximo aqui Amorteça golpes esmagadores É um evento de história Da partida de coruja né Pra gente pegar Ao concluir as fases Pegar essa pena de coruja Pra gente trocar Aqui no olhos De coruja Sempre é interessante Pegar aqui os fragmentos De Libra Azul E gemas também O segredo de Pami Então Login diário né Durante cinco dias Poderemos pegar Essas recompensas aqui E eu vou aumentar Mais cinco chaves Como vocês puderam perceber Também Aqui também Tem as missões diárias Deixa eu até pegar Aqui meus três baúzinhos Só pra gerar Restituição e poeira Tá Porque aqui eu pego O abro dos baús Que eu vou dividir Tudo pra gerar poeirinha E eu pego também Mais esse Oricálculo divino Aqui também Pra algum dia Quando ficar faltando Aí na minha conta Como eu disse Nos spoilers Do fim de semana RIP evento do camarada Isso pra quem tem Duas contas Quem tem quatro contas Poderá participar também E fica aquela Informação né Tenta fazer aí Quatro contas Que nem Pay to Win Consegue fazer E também vou deixar A informação Do nosso Parceiro Leman Ele Aluga contas Camarada Então quem for Fazer o investimento No jogo E não tem ainda Contas camarada Ele aluga lá Durante duas semanas E completa todo O evento Pra você Se você quiser Fazer um orçamento Com ele Verificar a disponibilidade Dele para fazer O evento Do recrutamento De camaradas Dá uma colada aí Na descrição Do vídeo Beleza Que aí você tem Contato com ele Aí ele poderá Verificar com você O orçamento Da conta camarada Que pode ser bem melhor Do que comprar Alguma coisa E aí no game Já que as recompensas Do recrutamento De camarada São muito boas A gente está falando De fragmentos De livros diários É um ou dois Aqui que fica cortado E ainda Um murmúrio Mais dez fragmentos E dez gemas Então as recompensas E um upskill Que passou da hora De atualizar Esses personagens Meus já estão Quase todos cinco E é isso Duas semanas Então é um evento Muito bom E eu não tenho Conta camarada Como vocês já sabem Mas quem puder Ajudar o Nenzinho Aí também Eu vou deixar aí Minha cifra No comentário fixado Junto com O contato do Leman Também Beleza E não esqueça Das datas Do recrutamento De camarada Galera Como disse No final de semana No vídeo de spoilers Não dá para utilizar Os camaradas Utilizados no mês anterior Já que Para liberar Os camaradas No mês anterior Eles só estarão Disponíveis A partir de julho A partir do dia primeiro Então Só quem pode Né Tem só quem tem Quatro contas Aí para participar Não esqueça Que se você logar Das contas camaradas Do mês passado Você vai Perder aí O Trinta dias Sem logar nele Fica ligado nisso Continuando Nós temos aí A roda da infortunia Rodando aqui A roda da infortunia Para ver a minha sorte Passou da hora De eles colocarem Isso aqui Na troca limitada Também Vamos ver Se vai vir Amizade Agora né Cara Eu tenho Eu consigo ler O futuro gente Vocês não tem noção Então o evento Page win aqui Ao contrário Dos demais S Esse daqui Já vale a pena Dar uma investida Porque o upskill Da partida É dois livros azuis Então quem é Page win também Vai investir aí Na partida É Partida Partida Ah Eu acho que eu estou falando O nome dela Várias vezes errado Mas enfim Vocês entenderam Que eu estou falando dela É bom Porque né Vai ter aí Um volume de habilidade Dela no final Do Como recompensa Além dessas recompensas Aqui No epórdia das gemas Temos nada De inovador Aqui Além do Caça ao tesouro E quem for dar tiro Na partida Vai ter aí Mais cinco geminhas Também Beleza Lembrando que o ideal É dar 40 gemas Diárias Eu troquei No fim de semana As minhas geminhas Aqui Então vou estar com Ah não Eu não troquei Porque aqui Eu faço diário Mas na minha conta Que eu dou 60 Semanais Mas ainda tem aqui Alguma coisa de restituição Do Da Como que fala Das gemas Do Domingo Que eu troquei Na minha conta secundária Eu troquei no domingo Então tenho cinco a mais Vou ter mais cinco Dessa daqui E Só pra vocês verem Como a vantagem é Que Semana que vem Tendo o banner Novamente Da partida Eu nem reparei Que Tá sem um banner Pra O banner Parecer que é duas semanas Quem não pegar a partida Até semana que vem Ainda terá mais uma troca limitada E ganhando mais cinco gemas É muita gema Que ganha Fazendo aí As 40 diárias Tá Então beleza Continuando Temos o treinamento dela O treinamento Pelo menos Tá correto Até dia 28 Né Que dá mais uma segurança Aí pra gente também Pegando ela Até dia 28 Você consegue pegar Alguma restituição Upando ela Invocação Que está a partir Das 10 da manhã Pra quem gasta Muitos cupons Tem uma restituição Aí também E missões extras Pra coletar Esses recursos Mais MEC Beleza Então galera Esse aí Então foi Tudo que chegou No servidor chinês Eu ainda não O chinês Global Eu não abri ainda O servidor chinês Mas o servidor chinês Acredito que Deve chegar aí O CR Do aldebarão divino E do giganto E aí Eu devo trazer Também Um vídeo Pra vocês Amanhã As minhas primeiras impressões Do CR Do aldebarão divino Beleza E do giganto Também Então é isso Eu não esqueci De fazer as suas últimas Apostas aqui Né Do Jamiel Pra pegar As suas recompensas De hoje Apostem sempre Em quem tem Mais apostas Estão feitas Aqui as minhas apostas E pronto galera Esse aí Então Acho que não faltou Nada Se estiver faltando Alguma coisa Deixe aí nos comentários Também E é isso Vou ficando por aqui Já já a gente se vê Na live De duas Às quatro Podendo abrir Um pouquinho Anx também E a gente se vê também No vídeo A tarde De sumos Da parte da de coruja Até o próximo vídeo Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintal